Olá pessoal, para o Mod Game na área, hoje até que enfim eu estou trazendo uma notícia entre aspas boa para nós consumidores aqui e eu quero dizer para vocês gente que eu sabia, como eu deixei bem claro aqui enfatizando aqui nas lives na sexta-feira quando a gente abordava o tema AliExpress, sobre a taxação, é isso, todos nós sabemos que a partir do dia 27 já começou a ser taxado era para ser dia 21, mas já adiantou o AliExpress, então todas as compras abaixo de 50 dólares também já está sendo taxada então uma notícia boa que eu vos trago hoje, fica comigo, assiste esse vídeo e eu tenho a certeza que você também vai gostar dessa notícia agora Você que quer economizar de 30% até 50% de desconto, esse aqui é meu grupo de ofertas, ofertas para o Mod Game tem tanto no WhatsApp quanto no Telegram, está aqui, já vai ter agora o dia 1º, já vai ter o Choice Day e olha aqui gente, o tanto de promoção top que eu trago aqui para vocês esse Odisseia G30 aqui, por R$1.199, que era de R$1.199, agora por R$670, olha esse monitosasso pessoal que é vendido no valor de R$3.200 a R$3.000, eu mandei hoje aqui no grupo de ofertas por R$2.675 parcelado em até 10 vezes então quer economizar, está o meu link da descrição aí, é só você clicar no link e você já vai ser direcionado para o grupo Então galerinha, eu vou estar mostrando aqui para vocês agora, está nesse vídeo eu quero dizer para vocês que o AliExpress, ele não ia querer perder a fatia do bolo chamada Brasil então o que ele está fazendo? Toda compra agora, a partir de R$200, automaticamente a gente está ganhando ali R$20 de ajuda para que é isso? Com certeza através do imposto que o governo federal impôs chamado Remessa Conforme agora, se você fizer uma compra de R$200, todas as vezes, automaticamente, por tempo indeterminado esses R$20 já vai estar embutido de desconto, fora os cupons que vai ter então galerinha, eu quero dizer para vocês, vai valer a pena se esse teclado aqui, que eu comprei ele por R$190 lá do AliExpress, top, eu tenho certeza que a gente vai continuar conseguindo comprar um teclado como esse na casa de R$210 a R$200 aqui, porque já vai ter agora dia 1º o Choice Day então eu quero te dizer que eu sabia e tinha certeza que o AliExpress, ele ia bolar alguma coisa até mesmo para ajudar, incentivar o consumidor brasileiro a comprar e também, convenhamos, que ele não vai querer perder uma fatia grande do bolo porque nós temos a certeza que o brasileiro gosta de promoção e compra bastante lá do AliExpress não é verdade? Então eu vou te mostrar aqui na prática, fica comigo aqui para você ver olha aqui pessoal, essa fãzinha aqui da Teucê, direto, todas as semanas eu mandava ela aqui no grupo a gente comprava já pagando o imposto, os 17%, 17.5% de ICMS para cada estado, aumenta de cada estado para estado, eu sou de Brasília e o que acontece? Eu conseguia mandar essa daqui pessoal, para nós, direto eu mandava aqui no grupo por R$150, R$160, no valor normal já com as taxas, saia por volta de R$180 então o que eu estou entendendo? Que ainda vai valer a pena a gente comprar assim olha aqui pessoal, está dizendo aqui R$20 off a partir de R$200 então toda compra que a gente fizer no AliExpress de R$200, nós já vamos ganhar off esses R$20 aqui, é automático e o que mais vai melhorar? Nós vamos poder sim ativar ainda os cupons de desconto derrubando a taxa do governo então aqui ó, de R$142,17, 17 centavos que a gente iria comprar essas fãzinhas aqui, o governo está taxando a gente já aqui pessoal em R$63,47, essa aqui seria a taxa para o governo, tá bom? de R$142, essas fãzinhas iriam para quanto pessoal? iria aqui na casa de uns R$205, quase R$206, né? então o governo estaria ganhando aqui R$63 porém, o Mercado Livre, porém, o AliExpress, inteligentíssimo já embutiu ali para nós em compras a partir de R$200 R$20 off e a gente ainda vai poder ativar os cupons de desconto então quer comprar no AliExpress? Aguardo o Choice Day Aguardo o Choice Day, todo o Choice Day eu mando bastante promoção lá no Via Link lá para vocês lá no nosso grupo de oferta então se liga, fica antenado que eu tenho certeza que você vai lá você consegue ter uma economia de 30% até 50% de desconto tá galera? Então quer dizer para vocês que o AliExpress não acabou não é o fim da taxa de importação ainda lá do AliExpress nós vamos sim pessoal, continuar importando vamos continuar comprando agora que nós temos que torcer é o quê? que o governo não vem querer agora inventar outra lei para querer taxar ainda mais o AliExpress que aí eu vou falar para vocês santa paciência, não é verdade? cada dia que passa, morar no Brasil ser morador do Brasil ser um cidadão do Brasil está cada dia mais difícil porque o governo só vem puxando para a ladainha dele só vem puxando para a sua sardinha e tentando deixar a população amíngua não é verdade? então eu estou fazendo esse vídeo aqui e deixando bem claro para vocês que ainda pessoal vai valer bastante a pena a gente importar sim lá do AliExpress então fica de olho fica esperto lá nos grupos que eu tenho certeza que a gente vai conseguir te ajudar tá? então eu fiz esse vídeo aqui bem rapidinho para vocês só está orientando e quero dizer para vocês que pelo beijo de uma pulga vai dar bom sim e a gente vai continuar comprando sim tendo economia e tem coisas que é só no AliExpress um exemplo um tecladão desse aqui pessoal bluetooth né? wi-fi top de linha gente com teclado numérico com tudo você está louco qualidade extrema se eu for comprar um um teclado desse aqui você pode ter certeza que dentro do Brasil ele vai custar 500 contas então a gente vai continuar assim ainda conseguindo comprar esses teclados na casa de 200 a 220 reais com muita qualidade aí tá bom pessoal? então deixa o seu like se inscreve no canal ativa o sininho para todos os dias que a gente postar vídeo você também ser notificado qualquer dúvida pergunta deixa nos comentários que assim que eu for notificado eu já respondo vocês cheirinho no pé do cangote e até o próximo vídeo galerinha